Coisa linda Muito prazer Hoje você vai ser minha Esse corpo me pertence Eu vou pegar você Coisa linda Muito prazer Hoje você vai ser minha Esse corpo me pertence Eu vou pegar você Eu cheguei chegando Tô cheio de rima Na boca do povo Em qualquer esquina Não faz isso não, neguinha Que eu me perco todo O meu pandeiro quebra Meu cavalo chora e eu fico louco Louco pra te ver Mexer e descer até o chão Abre a roda pra geral Boa noite pessoal Mais uma vez é um prazer Em mim estar com vocês Aqui no programa Cidade Flash Hoje vim contar pra vocês aí Uma super novidade Junto com uma pessoa que a gente conheceu Que é um grande empreendedor Nosso amigo Ocimar Vai estar aí falando pra vocês Das novidades que Estão aí na internet Pra você que é web espectador Pra você que é internauta Está aí ligado e conectado Boa noite meu querido Tudo bem? Boa noite Eu posso até dizer que A gente pode puxar isso agora Pro presente Eu posso afirmar que somos Presente e atuais parceiros Porque eu estive lá Olhando o trabalho de vocês Na internet Que é a minha especialidade Está olhando o que rola Na grande rede mundial E fiquei encantado Pelo trabalho dinâmico Moderno E de extremo bom gosto Da equipe do Cidade TV Vocês estão de parabéns Beleza Vindo da sua pessoa Uma pessoa já experiente no ramo A gente fica aí muito honrado Mas vamos falar Vamos fazer o seguinte Vamos falar as novidades Que o Ocimar tem pro pessoal aí Nós sabemos Que você tem um grande portal Na internet Hoje aí Podemos acompanhar Com aproximadamente 30 mil acessos diários Conta pra gente Essa história Como que funciona O que que é Essa grande ferramenta aí Está disponível pro pessoal Então Esse portal Agora em agosto Exatamente dia 20 de agosto A gente Nós vamos comemorar Quatro anos no ar Você entra lá Vê um portal Pô que legal A favela tem um portal E tudo Mas É uma luta Árdua Não é fácil Você fazer uma página De internet Na realidade é fácil Você paga Você faz Difícil é manter Difícil é cuidar Eu até comparo A você colocar um filho No mundo E o filho ficar por aí Desassistido Num abrigo Fazer um filho É fácil Botar no mundo Difícil é cuidar Da escola Da alimentação Eu vou te falar Eu acho que o portal De internet É como se fosse um filho Você tem que fazer Não é tão difícil assim Você pode pagar Ou você pode fazer Com o seu conhecimento O difícil Meu amigo É você tratar Desse filho É você cuidar Não é fácil A internet Ela é dinâmica Ela está cada vez Mais vanguardista Você Hoje Há quatro anos atrás Eu comecei com um blogzinho De wordpress Numa linguagem HTML Básica E hoje A gente já está tentando Colocar o portal Numa linguagem Altamente moderna Que é Yamal Sabe Colocar ele Computação Nas nuvens Cloud computer Isso assim Num espaço De quatro anos De um blogzinho Acanhado Numa plataforma Wordpress Meio que gratuita Pagando lá R$19,90 Do provedor Aquela coisa que você faz Porque a vacina Não tinha nada na rede No ano de 2007 Quer dizer Tinha na rede sim Assuntos ligados A violência A tráfico de drogas E aquele lugar comum Que a mídia tradicional Adora Ficar falando Só que a gente Como morador Dessa comunidade Como eu Que sempre foi Ativo Participando da luta Comunitária Uma escola de samba Morador Amigo E atento Às coisas do lugar Eu sempre achei Um absurdo Você entrar Na rede mundial De computadores E você De estar Rocinha E só Dá Você só Vinha coisas Pejorativas Né Essas coisas Pejorativas Elas podem até Existir Eu não vou entrar Nesse mérito De que não existe Eu não sou hipócrita Só que não é só isso Que a favela tem Na realidade Isso é o mínimo Que possa existir Na comunidade A comunidade tem Gente ordeira Trabalhadora Tem cultura Tem música Tem esporte Tem uma infinidade De coisas maravilhosas Que o mundo exterior Não conhece Porque até então Tinha um impedimento De conhecer Por falta De um canal De observação Que é o canal Que a gente tentou Construir E construímos Graças a Deus Com muito êxito E hoje eu tenho Orgulho em dizer Que o portal Rocinha.org É o primeiro portal Oficial De uma favela No Rio de Janeiro No Brasil E no mundo E a gente está Pleiteando isso Do Guinness Book Rocinha.org O morro linkado no mundo O mundo linkado no morro Rocinha.org É um ícone hoje É uma referência É uma referência Da Rocinha É o porta-voz Da comunidade Na rede mundial De computadores É o porta-voz oficial Porque ele é homologado Pelas associações De moradores locais Pelas instituições Por toda a parte De credibilidade comunitária Entende o Rocinha.org Como um porta-voz E utiliza Essa ferramenta A gente procurou Montar um portal Que pudesse conversar Com todas as classes Com todas as idades Com todas as pessoas A ideia seria Montar um instrumento Que fosse a cara Dessa grande acolcha De retalhos Que é a Rocinha A Rocinha tem o funkeiro Mas ela também tem o evangélico Ela tem o nordestino Mas ela também tem o carioca A parte que fala Da escola de samba Da acadêmica Da Rocinha De funk É... A gente tem uma parte Do portal que fala Da Rocinha antiga Dos tempos antigos Temos mais de 17 mil imagens Postadas Do nosso provedor de fora Recentemente Inauguramos uma rádio comunitária Que é a Rádio Rock A Rádio Popular Da Rocinha Você pode perceber Que tem até o O íconezinho Aqui no meu celular Rádio Rock É a Rádio Popular Da Rocinha Aqui no... Temos aqui aberto Também no laptop A página da rádio Essa rádio É uma rádio 100% comunitária E cultural Ou seja Ela toca músicas Dos artistas Da comunidade De vários segmentos Você tem cantores De forró De funk De samba De música popular Jovens Velhos Homens Mulheres Então é um espaço Aberto Para o artista Da comunidade Se expressar E além dos artistas Da comunidade Temos canais culturais Que contam Coisas sobre O canconeiro popular E mostram a música Não apenas Como um objeto De distração Como a música Pop Que você ouve na rádio Mas a música Como cultura A gente fala Da cultura musical O canconeiro popular Música As cantigas de roda Música De capoeira Legal Tem uma questão Interessante hoje Que se torna Muitas das vezes Até um modismo Mas às vezes Muito necessário Que é a questão Do crescimento Também das organizações Não governamentais Vocês tem algum Projeto nessa área Em que vocês Possam Estar agregando Esse valor Que é a organização Não governamental As ONGs De direcionar Um trabalho Um projeto social Que já deu para envolver Que você está bem envolvido Com essa área Cultural Social Com certeza deve ter Alguma coisa Voltado para essa área De ONG Conta para a gente Alguma coisa Rocinha.org É uma ONG Ela começou Desde o início Como uma ONG Uma ONG de fato Mas uma ONG Não constituída E com o sucesso Do portal Essa ONG de fato Se transformou Numa ONG Constituída Tem um projeto Também Cultural Que é o Circuito Das Rodinhas Na Rocinha Que é uma corrida De carrinho De rolimã Que a gente quer fazer No ano que vem Em 2012 Para marcar Os 80 anos Do Circuito Da Gávea E resgatar O saudoso tempo De corridas De carrinho De rolimã Na estrada Da Gávea No qual eu participei Quando eu era Criança Adolescente Tudo E para marcar Uma nova era Dessa comunidade Uma era de paz Uma era de Organização Uma era em que a gente Pode vislumbrar Um complexo esportivo Um parque ecológico Um hospital 24 horas E a gente tem aí Colaborado e contribuído Para o crescimento E para o engrandecimento Dessa grande cidade Popular